A alta noite estão pastores De Belém no derredor Em um circunte, em esplendores Luz celeste do Senhor Novas tenho, dar-vos venho Disse um anjo conduzor Eis que é nato, o bem amado Jesus Cristo, o salvo adão Glória a Deus e paz bendita Para toda a gente aflita Luz celeste do Senhor O bem amado Jesus Cristo, o Salvador Vem Jesus na manjedoura Onde venho repousar Querem eles, sem demora Para a nova confirmar Novas tenho, dar-vos venho Disse um anjo Disse um anjo conduzor Quis pastores procurar Para deste E este, besto triste Suas novas E este, besto triste E este, besto triste O Salvador O Salvador E este, besto triste E este, besto triste E este, besto triste